Este é o protocolo águia de troca do sistema de freio traseiro, sapata ou lona. E esta, como vocês viram no título, é uma lendária F1000 4x4. E aqui estamos fazendo o serviço de freio traseiro, tirando toda a sujeira que tem aqui para fazer a montagem das peças novas no freio traseiro. Você quer ver mais detalhes desse serviço, quer acompanhar essa caminhonete, vamos dar uma olhada nela, fazer um raio-x da caminhonete e ver o que vai ser feito nela. Inclusive troca de óleo, filtros, tudo no protocolo águia. Então você vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Gato Mecânica 4x4 do Norte do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim! Seu canal preferido. Já é preferido. Olha isso aqui. Olha lá. F1000, sombramente preta. 4x4, 98. Único dono. Acredite se quiser. Único dono. E com incríveis apenas 170 e poucos mil quilômetros rodados. Mas fala o seguinte, vamos lá confirmar essa quilometragem? Certamente que sim. Guerreiros, olha aí. Na verdade, 188 mil quilômetros rodados. Único dono. 1998. Era do pai do nosso cliente que está com ela aqui agora. E ele trouxe para fazer uma revisão, dar uma checada geral. Vamos fazer aquela baba de águia. E olha isso aqui, guerreiros. Sujeira no freio traseiro. Eu não acredito nisso. Não pode ser. Não, não pode. Olha ele mesmo. O filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo. Olha isso, guerreiros. Sujeira aqui. Eu não acredito que a realidade não obedece as loucuras de Bones Bones. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Os defensores do Bones Bones, não adianta vocês ficarem de mimimi defendendo ele. Olha aqui. A sujeira está aqui. Olha a sujeira aí. Olha a sujeira aí. A sujeira está aí. E ele falou que não suja. Vocês acabaram de ouvir um áudio dele próprio falando que não suja. Pelo amor de Deus. Não tem como, guerreiro. Pelo amor de Deus. Já pensou então? Então, o menino chinês. O Bones Bones falou que não suja. Por que você está limpando aí, menino chinês? Você está sujo, cara. Você não é sujeira, não. Isso aqui é uma progestão astral da dimensão das minhocas do Afeganistão. Isso aqui não existe. Isso aqui é só uma ilusão. Isso não existe. Entendeu? Olha aí, guerreiros. Olha só. Olha isso aqui. Olha lá. Aí o menino chinês, que é o menino mais chinês do mundo, ele vai aplicar o protocolo AIG aqui e vai dar aquele talento aqui para vocês que acompanham o canal, guerreiros. Vocês já viram aqui? Cadê essa parada? Está no chão aqui, velho. Já levou lá para a sala de justiça, velho. A NILDE! A NILDE! A NILDE! A NILDE! A NILDE! A NILDE! Olha aí, guerreiros. Ah, não. Olha isso aqui, gente. Eu não acredito. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Aqui não tem nada o que sujar. Isso aqui... Ô, NILDE! Você que jogou essa terra aqui dentro, né, NILDE? Foi você que jogou? Você que jogou essa terra, não foi? Foi ou não foi? O Boris falou que foi você. Olha aí, guerreiros. A NILDE jogou isso aqui dentro. Você só pode. Olha só. Aqui, guerreiros. É aquela sapata das antigas. Que troca só a fibra. Entendeu? Troca só a lona. Olha aí. O RBIT está aqui. Só que eu vou ver se vocês conseguiram dar moderna já. Já com... Vem patinho com tudo. Esse patinho aqui, guerreiros. Ele, com o tempo, ele vai... Ele vai empenando, vai dando problema, entendeu? Entendeu? Então, olha aí. Não. Isso aqui não é sujeira da minha mão, guerreiros. Segundo o Boris Boris, isso aqui é uma projeção astral. Beleza? Isso aqui é uma miragem. Isso aqui é miragem. E aqui temos um S1097, 4x2. Essa aqui, originalmente, ela tinha o motor HSD. Aí foi colocado o motor MWM nela. Só que é um maçarico, é um motor simples, certo? Vou filmar assim, ó. O que que será? Vai incomodar vocês, Zé Nojinho? E aqui está a bruta. Um ícone do mundo, um 4x4 diesel do Brasil. E olha só essa F1000 4x4. Show de bola. É o único dono. O único dono. Vou confirmar com o cliente aqui. Ô, Geraldo, seu pai comprou ela zero, né, Geraldo? Seu pai comprou ela zero, né? Não. Tinha 15 mil quilômetros. Ah, tinha 15 mil quilômetros quando comprou. Olha o Geraldo passador aí. Nosso cliente é de muitos anos. Faz tempo. Estamos aí, firme. Exato. Então tá, eu falei que era de único dono, então. É segundo dono, então. Segundo dono. Comprou com 15 mil quilômetros. Tem até hoje, isso? É hoje. Comprou em que ano, você lembra? 2 mil e por aí. Na década de 2 mil. 2 mil, né? Guerreiros, então a cabinete tem 188 mil quilômetros rodados. Eu falei que era único dono, não é, tá? Mas é segundo dono. É deles desde 15 mil quilômetros. Olha aí. Olha a brutalidade dessa caminhonete. Olha isso. Impressionante, né? Olha só. O sistema. Aqui no canal, guerreiros, nós temos uma revisão do eixo dianteiro de um F1000. Se você assistiu esse vídeo já, esse vídeo aqui, ó, você clica nesse card que você vai ver aí uma revisão completa desse eixo aqui. Guerreiros, e essas peças aqui, guerreiros, retentor, retentor do peão, retentor da lateral, as peças do eixo dianteiro do F1000, tá difícil de achar, hein? Tá complicado, tá complicado. É que eu não sei quantas F1000 foram fabricadas dessas, né? A gente fala sempre assim, e a gente nunca consegue, eu não sei exatamente o número de F1000 que foram fabricadas, né? Não faço ideia, mas enfim. Tá difícil achar a marca. Vou até comentar com o pessoal da Sabó sobre esses retentores aqui, pra ver se eles conseguem fabricar pra gente. Beleza, guerreiros? Então, o que nós vamos fazer hoje aqui? Freio. Pastilha, vai tocar? Astilha. Pastilha, não vai trocar, guerreiros. Vai fazer o freio traseiro, vai tocar o motor traseiro que eu tô vendo a UF aqui. Mostrou o traseiro, óleo do motor, 1540, um baralho B12, ei! Mas vai dar aquele talentaço aqui, guerreiros. Né, CF1000? Olha aí. E a caminete tá inteira, né? Vocês olhem assim, ó. Olha, vocês estão vendo que ela tá... Vamos dar um levantadinho aqui, que o ministro foi pra lá. Deixa eu levantar um pouquinho aqui, o ministro foi pra lá. Deixa eu levantar um pouquinho aqui, o ministro foi pra lá. Olha isso. Olha só. Sensacional. E a gente vai olhando a caminete embaixo aqui, que eles, ó... Tem o estabilizador dianteiro ainda. A maioria das pessoas já tiram ele fora, ó. Estabilizador dianteiro. Aquela... Aquele protetor aqui na caixa de transferência, ó. Tá vendo a caixa de transferência? Olha aí. Nota 10, né? Cardano dianteiro, cardano dianteiro também é bagulado, hein? Não tem folga. Show de bola. Câmbio, olha só. Acho que no vídeo vocês estão conseguindo entender, ver a qualidade dessa caminhonete, né? Vamos ver aqui. Olha o número do câmbio aí. O modelo do câmbio. Pra quem precisar aí dessa informação, tá na tela aí. Não conseguindo ver daqui de onde eu tô filmando, mas você olha aí e fala nos comentários aí. Beleza? Sensacional, né? E tem aquele... Aquele sistema, né? Easy... Como é que é? Easy Tronic? Power Tronic? De fazer uma ligação... Colocar uma... Uma... Uma automação no acionamento do 4x4. Sensacional, hein? Ó, o abafador traseiro vai trocar. Tá vazando. Tá com escape aqui, ó. Sem o abafador traseiro. Deve tá com barulhão top, hein, Tina? Essa caminhonete. Show de bola, né? Os pivôzão. O pivô ainda... Pivô, essa barra de direção tem bastante. Pivô, você ainda acha dessa caminhonete. Mas o restante... Nota 10. Tem um vazamento no motor aqui, mas ano que vem ele já... Já tava combinando aqui, dando a revisar esse motor aí. Ele falou que ficou... Fica muito tempo parada. Aí ele vai dar uma revisada no motor como um todo. Vai revisar essa caminhonete. Enfim. Beleza, guerreiros? Essa roda-livre já é automática, ó. Roda-livre já é automática. O chassis da F1000. Ó, a caminhonete tá impecável, gente. O tanque dela aqui, se eu não me engano, é 100... 100 litros, né? 80, 100 litros, né? Um negocinho. 120 litros. Ó, de plástico já. Beleza, né? Uma coisa tão óbvia, né, gente? Os tanques eram metálicos, né? E o diesel produz poeira. Então, ou seja, tinha que ser de plástico já. Se bem que a tecnologia dos materiais melhoraram muito. Pode baixar, Chino. A tecnologia dos materiais melhoraram muito, né? E até do plástico, inclusive. Ali o velocímetro vai trocar? Cabo velocímetro? Beleza. Netão, o cabelo está arrebentado, Netão. Será que não parou de marcar? Não, parou de marcar. Ele falou, essas guias agora parou. Aí ele falou que vinha fazer essa revisão e trouxe para fazer tudo. Junto ao mesmo tempo. Beleza? Então, Guerreiras. Caminete está aí. Quando baixar ela, eu vou até... Será que essa caminete tem manual? Já pensou se ela tiver esse manual? A gente vai ler o manual dela, se a gente ver, hein? Olha o motorzão aí. A parte que vocês gostam de ver, Guerreiras. Olha o motorzão. A gente vê que o motor está bem trabalhado, né? Certinho e tal. Mas você vê que ele é originalzão. Você consegue olhar para o motor e ver que as peças estão nos seus lindos lugares. Não tem aquela gambiarreira, aquelas coisas meio bagunçadas. Está tudo certinho. Tudo organizado, como disse. Beleza, Guerreiros? Então, é isso aí. Vamos fazer aquele protocolo água aqui nos filtros. Limpar tudo, colocar óleo. E ano que vem, vamos combinar a gente mexer nesse motor aqui. Dar uma revisada nele. Já falou aqui, vamos tirar fora daquela revisada nele. Se for preciso trocar uns anéis e tudo. Beleza? Com essa quilometragem ali. Então, eu falei para ele, esse caminete deve ter um 500 mil quilômetros no mínimo. Ele falou, não, está com 780. Estou achando que está precisando de uma revisão. E como foi do pai dele muito tempo. Como foi do pai dele muito tempo. Pode ter sido amaciada mais de maneira mais tranquila. Entendeu? Aquela coisa que eu falo para vocês do amaciamento de motores. Mas, enfim, vamos acompanhar. Agora que vai começar o show, vamos acompanhar o protocolo águia aqui no frio traseiro. Beleza? Então, vamos lá, então. Tchau. Tchau, tchau. E nessa interessante solução da indústria de alto peça, Guiriris. Agora, vem o patinho completo, Guiriris. Bem melhor. Essa cola da fibra, quando vem da indústria, é muito superior. E, acompanhando o protocolo águia, vamos colocar, atualizar a F1000. E instalar agora o patinho completo. E olha aqui o sistema de travas. A limpeza, depois que passou pela lavagem aqui, Guiriris. Olha só. Vocês estão vendo a minha mão? Não suja mais, tá vendo? Olha lá. Diferença. Olha aqui, ó. Olha isso. Vocês estão vendo, rapaz? Tanto aqui. E aqui ele, ó. O Billy, pai da biela. Que duplo, hein? Menino chinês e Billy, pai da biela. Agarrados na orelha dessa F1000. Incrivelmente preta, cara. Sensacional, hein? Sensacional. Olha isso aqui. Nota 10, hein, Billy? Show de bola, hein? E o menino chinês já está lá do outro lado. Já clavou com a sapata também. O menino chinês, eu vou repetir. Olha isso, menino chinês. Já limpou, certo? Olha, passou graxa branca nos pontos de apoio para não ficar rangindo. Menino chinês, você não troca você por nada nesse mundo, menino chinês. Vale o que pesa em ouro, meu Deus do céu. O menino chinês, olha só. Um dia me perguntaram para nós assim. Ah, troca só de um lado. Lembra aquele cara que toca o frisó de um lado? Esse dia na S10, né? E a campanha também, gente, não existe. Freio tem que ser feito dos dois lados. Freio é feito por eixo. Não interessa. Não vem com o Zé Bisse aqui, não. Freio é por eixo. Beleza? Nota 10, hein? Show de bola. Eis o protocolo Águia. E olha o detalhe ali do Billy. O pai da Biela. O Fresh Neg. Olha só. Botou um siliconezinho aqui. Para não correr o risco de escapar. Olha que sensacional, Guirido. Olha aí. Olha lá. Está vendo, Guirido? Motor certinho. Sapata completa. Molas, travas, caviões, cabos, tudo. Cabeamento. Olha aí. Tudo limpo, lavado e higienizado, Guirido. Sensacional. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Sistema pronto, montado. Dessa maneira a gente faz aqui o protocolo Águia de troca de sapatas de freio. Beleza? Aí, Guirido. É o seguinte. Alguns, alguns turma dos mal-vindos, essa raça, é o seguinte. Eles perguntam, ah, mas coloca espumas de limpeza. Gente, você acha realmente que nesse uso militar de sinop aqui, espuma de limpeza vai resolver alguma coisa? Vai resolver alguma coisa? Hã? As espuminhas? Espuminha ali. Um negócio. Gente, aqui a gente tem cada pessoa, claro, veículos de grandes centros urbanos, com certeza aquela espuminha vai resolver. E tem que lavar freio de traseiro de qualquer veículo. Todos sujam. Agora, no uso desse aqui, Guirido. Não tem jeito. Olha só esse 10 aqui na minha frente. Olha aí. Olha esse 10 aqui. Vocês estão vendo? Olha esse 10 aí. Então, Guirido, é... Não lavar isso aqui ou achar que espuminha vai tirar essa sujeira, não dá. Então tem que ser assim, ó. Dessa maneira, bucha, escova de aço, produtos, enfim, tudo. Aí fica assim, ó. Beleza? O cliente, o que é intelegal, é cliente novo e ia falar, rapaz, vocês são fera. Vocês são fera, é cliente novo. É cliente antigo e ia falar, rapaz, vocês são demais. Vocês viram ali. Beleza, Guirido? Então é isso aí. Olha que F-1000 style, Guirido. Olha que style, esses pneuzão de lameirão aí, ó. Pneuzão biscoitaço aí, ó. Show de bola, né? MT, ó. Muito bem, Guiriridos, aqui. Vocês viram a montagem do freio. Vamos trocar agora os amortecedores. Ô, mostrido, não deu certo? Não deu certo? Ih, o mostrador veio errado, Guiriridos. Chegou errado. Mas vamos lá. Nota 10, eu olhei lá, Guiriridos. Não tem a... Não tem a... 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 Manual da Ocranet. Nem que eu peguei, eu falei, bom. Já que é segundo o dono, pode ser que tenhamos o manual ali no comentário. Já pensou se tivesse o manual do CFU pra não fazer o raio-x do manual? Hã? Sensacional, hein? Mas não tem, Guiris. Não tem. Muito bem, senhoras e senhores. Olha isso. Olha aí o RTC nesta F-1000 clássico absoluto. Essa F-1000 aqui é 98, né? Será que ela foi a resposta da Ford pra Hilux? Que a gente sabe que historicamente a F-1000 e a D20 nunca foram 4x4, né? E ainda em 92 veio a Hilux pro Brasil e trouxe uma tecnologia 4x4. Ou melhor, um 4x4 nativo. Eu sempre digo o seguinte, a Hilux, em relação às outras caminhonetes, é que a Hilux é 4x4 o projeto desde o primeiro parafuso lá na prancheta do engenheiro japonês. As outras caminhonetes, algumas, foram adaptadas às trações delas. E por isso que essas trações muitas vezes são problemáticas. Você tá escutando esse barulho aí? Um ronco bem alto? Vou ficar quieto, vai. Surgiu um quebra-mola aqui. Vamos de novo pra vocês escutarem o barulho. Eu vou filmar a roda dela, vai lá. Esse ronco aí é o ronco dos pneus. Sim, os pneus. Esses pneus MT que vocês viram aí, tudo tem... Rapaz, eu sou da seguinte maneira. Você não pode comer o bolo e continuar com o bolo. Entendeu? Tudo na vida tem ônus e bônus. Certo? Tudo tem ônus e bônus. Portanto, o bônus de ter um pneu MT tem esses ônus dos barulhos. Vamos dar aquela parada aqui que a gente já conhece aqui. Vamos lá, guerridos. Olha que style aí. A F1000, como diz o gauchão. A F1000 4x4. Olha isso. Sensacional, né? Segundo o dono. Segundo o proprietário atual dela. Ela é de único dono. Mas de qualquer maneira. Olha isso, guerridos. Farol original. Vocês conseguem ver aí na tela? Olha só. Original. Pisca original. Aliás, a seta original, pisca original. Aqui, a parte de iluminação. De sinais luminosos dela. Todos originais, guerreiros. Ford. Ford. Deixa eu ver de baixo aqui. Deixa eu ter certeza de baixo aqui. É o meu? Não, estão só filmando, só. Ah, desculpa aí. Não, estamos aí. Aqui, só peço. Tudo de boa. Para para ajudar a gente, ó. Beleza, guerreiros. Está vendo, ó. Esse aqui, essa aqui, eu ia falar que era original. Eu não estou vendo o Ford aqui embaixo. Vamos ver aqui. A posição que ele estava também aqui, ó. O Ford aqui, ó. O farol tem o Ford, ó. O farol tem o Ford. Aqui não tem, ó. Aqui tem o Ford. Essa, essa, pisca aqui, deve ser trocada, guerreiros. Já que estamos olhando isso aí, vamos ver a traseira? Vamos ver? Como diz o MIG, vamos ver? Vamos. Ó. Bom. Não vi o Ford ali. Não vi o Ford aqui. Não posso falar se é original ou não é. Beleza, guerreiros? Olha a caminhonete aí. Sensacional, né? Esse é F1 4x4, que é style demais, entendeu? Beleza, guerreiros? Olha isso. Olha essa frente. Essa frente XLT dela é incrível, né? A gente vê a caminhonetona, motorzão turbo diesel, MWM. Show de bola. Para a época completa, né? Precisando ter completaça na época. Essa aqui, guerreiros, é a famosa ré para frente, primeira para trás. No câmbio. Esse retrovisor para a ré dela, assim, bem avantajado também, é style demais, né? Ó o câmbio. Câmbio original, ó. Ré para frente, tá vendo? A ré para frente. A primeira para trás. Então, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Tá vendo, guerreiros? Interessante, né? Ó o painel marcando 888.039, ó. Eu sei, Zefrizinho. Eu sei. Eu sei, todos os ouvintes. Ha, ha, ha. 1.800. Ha, ha, ha. Nunca. Ha, ha, ha. Já gerou. Ha, ha, ha. Tá bom, tá bom. Eu acredito em você, tá? Eu tô aqui do lado da caminhonete e eu não tenho certeza disso. Você que tá pelo vídeo tem mais certeza que eu. Isso é certeza. Então, que a gente tá vendo a caminhonete aqui, ó. Nota 10. Foi dado banho de tinta nela, eu tô vendo. Mas isso não muda o fato de ter bastante coisa original nela. E essa aqui, mesmo, é uma revitalização, hein? Né? Esse volante de pampa dela aí, ó. Eu vou usar esse volante aqui muito tempo, não usou? Fala aí, Dima. Você que manda de pampa 4x4? Merece uma revitalização, guerreiros. Para-brisa original, gente. Ford Blindex. Original, ó. Então, você vê que a caminhonete pra 98 tá inteiraça mesmo. Inteiraça. Show de bola, né? Então, é isso aí, ó. Mostrando pra vocês esse raio-x da caminhonete aí. Range F1000 é uma nave espacial. Fazendo RTC dela, o teste final. Aí, guerreiros, esse volantão saiu nas pampas. Eu lembro que saiu nas pampas esse volante aqui. Alguns veículos da Ford. Na época. Olha o painel dela de frente aí. Olha que beleza. Tá aqui o câmbio, né? E olha só. Tem a BS, guerreiros. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Tem a BS. Isso aí. E aqui tá o acionamento, ó. 4x4. Low range. Funcionamento por botão. Netão, ela liga o 4x4 aí, Netão. Ah, não vou ligar não, hein? O cliente tá com pressa e eu não sei se tá funcionando direitinho. Vamos deixar pra próxima, beleza, guerreiros? Olha lá. O painel funcionando. Tudo certinho. Nota 10, né? Esse painel antigo é legal isso aqui, né, gente? Pressão do motor. Tá vendo, ó? Pressão do motor. Deixa eu ligar o farol. Vamos ver se fica melhor com o farol ligado. Não, não fica melhor com o farol ligado. Pressão do óleo. Combustível. Temperatura. Turbina. Velocímetro. RPM. RPM. Sensacional, né? É quase que um avião, guerreiros. Mostrando todo o funcionamento do veículo aqui no painel, né? Hoje em dia, eu não, eu desconheço um veículo que traga a turbina e a pressão do óleo, assim. Show, né? Que aqui na pressão do óleo, com um ponteiro como esse, você monitora se tá baixando, se não tá. Porque se for num veículo como os de hoje, que só acende a luz, talvez quando acende a luz já pode ser tarde, né? Se você ver a luz acendendo assim, você fala, pô, você tá baixando a luz do óleo. Tá baixando a pressão do óleo, aí você já anda a checar. Beleza, ó? Show de bola, hein, guerreiros? Beleza, hein? Ó, guerreiros, e olhando aqui a camionete, olha só que interessante aqui, ó. Os seguidores de Boris Burns, olha isso aqui. Partida frio, vocês estão vendo aí? Ó lá. Cuidado com a partida frio e tal. Tá escrito assim, ó. Partida frio e parada do motor. E é partida frio e parada do motor. Tá escrito aqui embaixo, aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver na letra aí. Tá escrito assim, ó. Ó. Ó, manter o motor em marcha lenta, no mínimo, 40 segundos. 40 ou 30 segundos ali, ó. Observação pra mais informações, consultar o manual. Vocês estão vendo, guerreiros? Até aqui, desde essa época, o motor a diesel e motor turbo tem que ligar. Pra ligar e desligar, tem que deixar funcionando no tempo, beleza? A etiqueta tá aí? Certo? Deixa eu ligar o farol agora, ó. A etiqueta. Olha pra 5 mil quilômetros. Beleza? Olha pra 5 mil quilômetros. Show de bola, né? Show de bola, guerreiros. E aqui, ó. Vamos ver, ó. Não tem o manual, hein? Se tivesse o manual, hein? Nossa. Não tem mais o manual. Se tivesse o manual, então é isso, guerreiros. Beleza? Vamos conferir os níveis de óleo ali e a gente termina o vídeo. Muito bem, senhoras e senhores. A troca do amortecedor traseiro, vamos ficar pra próxima. Porque o cliente tá com muita pressa aqui. A lavoura de soja não pode parar. E o menino chinês tá aí, ó. Agarrado na orelha. Dando que ele confere. Olha que menino mais chinês do mundo, meu Deus do céu. Olha aí só. Até pra pegar na vareta, ele pega de um jeito diferente. Colocou o bardal B12. E o bardal é esse aqui que você coloca, você dá a partida. Lá atrás, fica lá atrás, a diferença é na hora. Você já sente o cheiro do bardal. E aqui, o alojamento do filtro de ar. Naquele do protocolo águia. Limpíssimo, tão vendo? Quer saber como é que ficou limpo assim? Então assista esse vídeo aí. Limpíssimo, tão vendo? Gostou desse clipezinho aí do motor? Lavando o filtro de ar ali. Nota 10, né? O óleo, Guerreiros aí, ó. Mostra pra nós aqui o óleo aqui. Olha lá. Sangue espanhol. 15W40. Show de bola. No melhor estilo sangue espanhol. El Toreros. E fica pronto então o serviço, Guerreiros. Troca de óleo. Filtros. E freio traseiro da F1000 4x4. Recapitulando pra vocês. Que eu viro até aqui. Vamos negociar pra gente fazer uma revisão desse motor. Pro ano que vem. Já precisou dividir um top de ser esse motor fora. Revisar. Ver o que precisa fazer. Trocar anéis. Jogo de junta. Fazer o motor. Enfim, vamos ver o que precisa. Beleza? Nota 10, senhoras e senhores. Ó o menino chinês colocando lá o óleo, ó. Com o balde. Agora que eu vi. E essa dupla. Flashnegg e menino chinês. Dupla F1000. E assim nós terminamos mais um vídeo do BDA. O seu canal de camionetes classe A. Já deu like no vídeo. Não pega mais tempo. Dá like no vídeo. Se inscreve no canal aí. Águia autovecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.